Bom pessoal, estou chegando e vamos falar de Sérgio Moro. Olha, eu vou dizer uma coisa, estou colocando Sérgio Moro com as promessas dele na mesma balança do Ciro Gomes. Aquela história do Ciro Gomes, eu vou tirar o nome da galera do SPC, né? Quer dizer, você vê que a proposta do cara não é ganhar as pessoas, o voto das pessoas pela honestidade ou por um programa de governo que realmente se importe com o pobre, mas sim tentar ganhar a honestidade do povo, o voto do povo através de uma troca. Só que com a promessa, claro, meio mirabolante. O Moro está entrando, gente, no mesmo caminho. Ele está adotando um pouco do... copiando o Bolsonaro. Ele está copiando o Bolsonaro. Ele está copiando os modos operantes da esquerda. E ele está copiando o estilo Ciro Gomes de promessa. E essa matéria vai revelar um pouco disso aqui. Eu sou Fagundes, hoje são 31 de janeiro de 2022, na descrição o link. Gente, como eu venho falando, vocês estão percebendo que eu estou meio assim um pouquinho, né? Virose chegou por aqui. Afinal, temporada de trovoada aqui no meu estado, na minha região, é natural. Bom, vamos lá. A matéria. O título da matéria, né? E eu acho interessante, gente. É onde ele focou isso aqui, né? Moro promete PEC para acabar com o foro privilegiado para o cargo de presidente. Para o cargo de presidente. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Chave Pix, conta bancária na descrição, seja um patrocinador do nosso trabalho, do nosso canal, ajude. Tem a nossa lojinha também na descrição. Dá um pulinho aí. Pode fazer as suas compras por ela e tem tudo garantido, gente. Tem a nossa live todos os sábados às 21 horas, onde você comenta, onde você participa. Todos os comentários são lidos aqui e respondidos ao vivo. Em entrevista no domingo 30 ao programa Canal Livre, o ex-juiz Sérgio Moro defendeu o fim do foro privilegiado para o presidente da república. Ele prometeu que, se eleito, apresentará uma PEC nesse sentido, assim que assumir. Gente, eu me pergunto, ô Moro, não seria mais vantajoso, meu irmão, você apresentar uma PEC para acabar com o foro privilegiado dos governadores, senadores e deputados. Porque, assim, presidente, o nosso é honesto. O nosso é honesto. O foro privilegiado para ele nem vai nem vem, porque o cara é honesto. Não tem do que, né? Quer dizer, chover no molhado é apresentar uma PEC que você sabe que não vai funcionar. É só mesmo para tentar chamar a atenção. Seria interessante se ele acrescentasse aqui governadores, prefeitos, senadores, deputados. Aí sim, talvez a gente até pensasse no assunto. Quer dizer, no assunto de que ele talvez quisesse iludir a gente de uma forma mais verdadeira. Nós vamos apresentar uma proposta de emenda constitucional já no início para acabar com o foro privilegiado. Para todo mundo, inclusive para presidente da república, disse o ex-ministro da justiça. Ah, rapaz, desculpa aí, ó. Ele falou aqui todo mundo, inclusive presidente da república, desculpa. E o Gleice, você não leu a matéria antes, não? Não, gente. Eu leio a matéria junto com vocês aqui. Porque é assim, ó, a surpresa a gente pega junto, né? Tem gente que lê a matéria primeiro, aí vem depois, vem e, né, finge a surpresa. Eu não. Autenticidade é tudo, gente, né? E aí eu leio junto com vocês. Aí passa esses micos, né? Eu disse que o cara tinha dito uma coisa e o cara, a verdade disse outra. Ele colocou todo mundo aqui, ué. É, como eu acabei de dizer, né? É um jeito de iludir a gente com um jeito de verdade. Continuando. Moro defendeu também a necessidade de aprovar reformas econômicas para garantir a qualidade do serviço público. A classe tem que demonstrar que ela está disposta a fazer críticas a outros grupos. Por exemplo, a gente precisa fazer essas reformas. Tributária, administrativa, são fundamentais para que a gente consiga ter um governo e um serviço público de qualidade. para que a gente tenha um sistema de impostos minimamente racional. Gente, desculpa aqui, mas eu estou lendo aqui o texto do Moro. É justamente o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Eu não estou falando para vocês, gente, que o cara... É o copia e cola da internet. Não, eu vou começar a chamar o Sérgio Moro de Ctrl-C e Ctrl-V. Copia e cola. Porque, ó, a reforma tributária, o presidente vem brigando por ela já está o quê? Desde 2019. A administrativa está lá desde 2019. Pressão do governo o tempo inteiro para esse negócio andar. A desburocratização. Lembram da desburocratização? E está andando, né? Graças a Deus, alguns setores já estão... Principalmente na abertura de pequenas empresas, alguns negócios alvarazes estão facilitados aí. E você está vendo... Parece que ele está anotando tudo o que o presidente está fazendo. E fala, cara, eu vou dizer que precisa fazer isso aqui. Vou dizer que precisa fazer isso aqui. Porque está dando certo. Eu digo que é eu que vou mandar fazer. Caramba, Amorinho. Ctrl-C e Ctrl-V. Moro, o candidato do Ctrl-C e do Ctrl-V. Está aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais se tem mais alguma coisa. Deixa eu pular aqui essa propaganda chata. Não, não tem mais não, gente. Acabou. É só isso aqui. Você vê que interessante, né? O cara rouba do presidente o slogan. O cara rouba a mania do presidente de fazer as lives. O cara fala em trazer transparência. O slogan do presidente o tempo inteiro, inclusive, foi um dos motivos pelo qual o presidente saiu do PSL. Porque ele cobrou a transparência do PSL e o Luciano Biva não deu essa transparência das contas para garantir que não estava havendo o laranjal. Você vê, o BNDES. Você nunca viu um presidente da república trazer os dados de forma aberta para toda a sociedade? Como o presidente Bolsonaro tem feito nas suas lives, principalmente na última live. Você nunca teve acesso à política como você está tendo agora. Você nunca teve acesso aos feitos do governo como você está sendo feito agora. A gente só sabia do fundão eleitoral depois que a... Ah, eu me lembrei agora. O cara até um comentário lá de um camarada, né? Comentando, ah, no governo Bolsonaro o fundão eleitoral aumentou. Eu olhei assim, gente. Eu ia responder, mas eu me segurei. Eu me segurei. Porque o cara deu a entender que o fundão eleitoral foi o Bolsonaro que aumentou, né? Eu não vou nem comentar. Seja de casa, sabe o que aconteceu. Né? Não preciso nem dizer. Aí o Sérgio Moro vem, né? E começa, gente, a copiar tudo aquilo que o presidente faz. Trouxe a narrativa da transparência também. E agora vem com esse papo do foro privilegiado pra presidente. Eu achei que era só pra presidente. Mas não, ele fala que é pra todo mundo, né? Ah, gente, a gente pelo menos finge que é verdade que ele vai fazer isso. Claro que a gente não vai votar nele, mas a gente até finge. Né? A gente finge. São promessas, gente. São promessas que são típicas de uma candidatura, né? De uma pré-eleição. Ó, o que mais a gente vai ouvir na... Ah, ele fala aqui também na questão do imposto minimalista, né? É o que a gente já tá vendo no governo Bolsonaro. Pergunto pra você qual for o governo, antes do governo Bolsonaro, que você viu dizer assim, reduzindo o imposto no setor fulano de tal. Reduzindo ou zerando o imposto no fulano de tal. O governo federal tá com a PEC pra zerar o imposto da gasolina. Dos combustíveis, né? O imposto federal. O presidente tá brigando pra que, infelizmente, o... O... O Pacheco tá segurando o projeto lá que vai... Né? É... 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 Fixar o ICMS num valor único. Já era pra ter andado isso aí. Bom, vamos dar um desconto, né, Euguei? Tá no recesso. Beleza, vamos dar um desconto. Vamos ver quando o Pacheco voltar a partir de amanhã. Como é que a gente vai... Enfim. Né? Então você vê que tudo aquilo que o Moro tá prometendo, gente, é tudo aquilo que tá sendo feito hoje. Em outras palavras, ele tá dizendo. O governo Bolsonaro tá certo. É bom. Tá no caminho correto. Porque o cara tá copiando tudo. Eu acho que o slogan de campanha dele é Moro para presidente. O presidente do Ctrl-C e do Ctrl-V. Copia e cola o que os outros fazem. Né? É a falta de criatividade. Parece que o candidato dele... O candidato não. Parece que o marketingo dele, né? O marqueteiro dele. Não é lá grande coisa. E olha que eu vi o nome do cara esses dias aqui, gente. Depois... Né? Enfim. Um abraço pra vocês. Gente, na descrição do vídeo, chave Pix e conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Dê aquela forcinha. Ajude o nosso trabalho, que a gente precisa muito, mas muito mesmo da sua colaboração. E também não esquece, na descrição tem a nossa lojinha, parceira de uma grande varejista. Você já compra por ela aí no seu celular, no seu computador, né? Até ligando. Compre pelo nosso link, porque você também vai estar ajudando o nosso canal. Dá uma entradinha pra conhecer lá a nossa loja. Conforto Eletro é o nome da loja. Na nossa lojinha. Na nossa lojinha, como diz os turcos. Lujinha. Né? E... Vai ver qual é a varejista lá, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho de vocês. Fui, gente. Tchau.